E se você pretende fazer a diferença no mercado de trabalho, preste atenção nesta oportunidade. O SENAC abriu inscrições para diversos cursos de capacitação no campus de Birigui. Quem vai explicar melhor pra gente é a repórter Viviane Santos. Olá, Viviane, muito boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Olha, são mais de 200 vagas e o melhor, todos os cursos são de graça. Quem vai falar melhor sobre esse assunto é o Fábio Ferreira, que é técnico do SENAC. Fábio, quais são os cursos oferecidos e quantas vagas para cada um deles? Boa tarde. Boa tarde. No período da manhã nós estamos ofertando o curso de auxiliar de escritório, recepcionista e assistente de administração de pessoal. No período da tarde, uma turma de auxiliar de escritório e auxiliar financeiro e três turmas à noite. Uma de almoxarife e duas de auxiliar administrativo. Pra cada um desses cursos, 30 vagas nós temos pra cada um dos cursos. Quais os pré-requisitos para ocupar uma dessas vagas? O pré-requisito, pra cada um desses títulos tem um pré-requisito. Então é interessante que a pessoa procure a nossa unidade lá em Birigui e possa verificar aquela que mais se enquadra no seu perfil. As inscrições são feitas de que forma? As inscrições são feitas através do site www.usp.senac.br.bolsasdeestudo ou através da nossa unidade lá em Birigui. Ok, muito obrigada pelas informações. Olha, lembrando que o Senac de Birigui fica na rua Bento da Cruz, número 284, no centro da cidade. E o telefone de contato é o 183643-1650. Leandro. Tá certo, Viviane. Muito obrigado pelas suas informações.